A história do homem que virou avó de si mesmo. Preste bem a atenção. Ela casou com meu pai, agora é minha madrasta. Não, não, pera, pera, pera aí. Ela casou com teu pai... É. A fia da minha mulher casou com meu pai. Então, agora, ela é minha madrasta. Ela é tua madrasta. Ao mesmo tempo que eu casei com a mãe, a fia dela também é minha fia. Ah, é verdade. Né? Tem lógica. Então ela é minha madrasta e minha fia ao mesmo tempo. Tem lógica, tem lógica. E aí? Daí o meu pai... Meu pai virou... Virou geiro da minha esposa. Agora se estabeleceu... O teu... Não, pera lá. O teu pai virou geiro... É. Da tua esposa? Da minha mulher. Nossa senhora. Que por... Porque pelo certo é a sogra dele. Então ele virou geiro da sogra. Aí ele... Aí ele virou geiro da sogra. Daí ó... Daí pra piorar nós tivemos um filho. Aí vocês tiveram um filho. Da minha mulher. Aham. Que é irmão da minha madrasta. Que é... Nossa senhora. É verdade. É verdade. É irmão da minha madrasta. Irmão da tua mulher. Portanto, a minha madrasta também é a avó do meu filho. Claro. Com certeza. E aí, Juca? Além dele ser meu irmão, né? Então... A... A jovem esposa do meu pai... Sim. Que é a minha mãe, minha madrasta. Aham. E o seu filho ficou sendo o meu irmão. Meu Deus. Então, o meu filho... É tio do meu neto. Foi o meu filho e o irmão da minha filha. Meu Deus, que confusão, Juca. E eu sou... Aham. Marido da minha avó e vô dela também. Não. Você é marido da tua avó? Então. Assim, ó. E vô dela também. Ah, tá. Agora veja só. Eu sou avô do meu irmão. Aham. Mas como o avô do meu irmão também é o meu avô... Sim. Eu virei avô de mim mesmo. Meu Deus! Eu trago a bênção pro espelho. Eu trago a bênção pro espelho. Quer dizer que tu pede bênção pro espelho?